Alô, alô, sejam muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, eu sou o Jefferson, eu sou o Lucas Andrade e conosco hoje temos a presença de um divulgador científico também. Olá pessoas, aqui é o Schwarza, não, o Escalou Balouza, eu sou o Schwarza, tenho um canal que hoje se chama Canal do Schwarza e eu tento falar de astronomia de uma maneira simples para as pessoas, mas às vezes também tento colocar minha opinião lá para tentar trazer as pessoas para a reflexão no momento que o país necessita tanto de reflexão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite também. Schwarza, antes da gente passar para a pauta mesmo, conta um pouco de você, você falou começou, hoje chama Canal do Schwarza, mas não chamava isso antes? Não, o canal começou em 2011 e era um canal gamer, olha só. Eu tinha um sócio e a gente fazia gameplays de vários jogos e tal, porque em 2011 teve um boom de canais assim, então a gente fazia isso. Aí saturou, porque muitas pessoas começaram a ter a mesma ideia, aí deu uma saturada. Então o meu sócio começou a ficar meio desanimado com isso e eu queria falar de outras coisas também. Então eu comecei a falar de cinema, cultura pop em geral e me arriscrei também falar de ciência. E esses vídeos de ciência deram um resultado muito bom para o canal. Aí meu colega lá meio que cansou, falou, ah cara, já não tem mais nada a ver comigo, eu gosto de games, né? Aí ele saiu, a gente desfez a sociedade e agora a gente está dissolvendo o nome Poligonautas, porque foi feito em sociedade e por conta disso eu mudei para Canal do Schwarza. Também não tinha mais a ver, né? Porque Poligonautas, a origem do nome era Poligo, de Poligonautas e Nautas, porque foi a coisa que rimava lá ou que soava melhor. Então a gente estava dissolvendo e agora ficou o canal do Schwarza mesmo. Deixei mais difícil de colocar na busca do Google, porque ninguém consegue escrever Schwarza. É, a gente teve dificuldade. É, quando, enfim, a gente entrou em contato, aí no WhatsApp eu mandei no grupo, ah, o Schwarza quer... Só que obviamente eu escrevi errado, né? Aí alguém respondeu, ah, o tal... E aí colocaram errado de novo a grafia. Até que a gente falou, não gente, a grafia é essa. Não, é que eu era muito fã do Arnold Schwarzenegger, né? E aí eu ficava imitando ele e tal, aí... É isso mesmo? É, aí o pessoal me diz, ah, Schwarza é isso, Schwarza é aquilo, meu nome é Júnior. Aí ficava um Schwarza é isso, Schwarza é aquilo e pegou o apelido. Aí eu uso até hoje. O Jefferson falou assim, não, mas como que escreve o nome dele? Aí o Lucas, é igual o Schwarzenegger, mas não ajuda nada. Eu também não sei se é o Schwarzenegger. Pelo menos é o Schwarzenegger na metade, né? Schwarzen. É o Schwarzenegger. E o Escaloba-loba é porque você gosta de Shaggy. Sim, eu cantava Shaggy errado, né? Eu cantava Mr. Loba-loba errado, eu escutava Escaloba-loba. Depois de uns 10 anos, alguém me escutou falando isso, né? E falou, cara, como é que é que você tá cantando? Escaloba-loba? Não, cara, não é assim não, cara. É Mr. Loba-loba, escuta direito, aí aqui a letra. Eu, nossa, cara, que mil canto assim a vida inteira. Aí falei, pô, de tão tosco que é, vou usar isso como meu grito de guerra. Aí eu uso pra tudo, né? Cara, pensei que podia ser pior, você podia ter descoberto agora, faltando 20 minutos pra começar essa gravação, assim, pra ouvir a letra, né? O meu, no caso, é o do Snoop Dogg, aquela Eu antes cheguei fã, eu não sei até hoje, e eu não quero descobrir. Ah, todo mundo cantava música errada. Mas bora lá, vamos aproveitar, porque você lançou um livro ano passado. Sim. E tá outro engatilhado já, né? Então acho que a gente podia aproveitar esse encontro pra falar um pouco sobre divulgação científica como um todo, né? Porque a gente tem aqui um youtuber e escritor, e a gente também que tem aqui um podcast. Então a gente pode abordar diferentes estéticas de diferentes mídias, como que funciona, porque deve ser completamente diferente fazer um roteiro de fazer um livro, né? Sim, sim, porque quando a editora preta me procurou, ela tinha me sugerido fazer uma lista. Porque o que acontece, eu sou um youtuber, e eles estavam chamando um youtuber pra fazer um livro. Então eles pensaram, pô, uma coisa que dá muito certo no youtuber é listas. Então eles me sugeriram isso. Eu falei, pô, legal, mas pra um livro não basta você fazer uma lista, porque ficaria uma coisa muito resumida. Então você tinha que ter uma narrativa, né? Então eu pensei em fazer a lista que eles queriam. Acho que são 65 coisas que eu listei lá. Só que eu fiz de uma maneira crescente, né? Desde o átomo, pra passando pelas luas, planetas, galáxias, até chegar nos buracos negros enormes, massivos. Então essa foi a ideia que eu ofereci pra eles, eles compraram. E deu super certo, né? O livro eu acho que acabou de bater, acho que os 10 mil vendidos. Num país onde um escritor que vende 2.500 livros é considerado sucesso. Sim. Pô, então vendeu bastante. A gente ainda falando de astronomia, começando o livro falando de átomo, sabe? Então foi um acerto, né? Eu acho que ter feito essa lista com essa pegada, né? Nessa narrativa de pegar desde o pequeno e até a crescente. E uma coisa que eu inseri também, a minha ideia não era escrever só pros fãs do canal. Era pra pessoas também que não me conheciam. Aí eu pensei, poxa, posso fazer algumas coisas com referência à cultura pop. Pegar Star Wars, Street Fighter, Terminador do Futuro, De Volta para o Futuro e colocar dentro do livro, né? Pra ficar aquela leitura divertida também, né? Aí também deu certo, né? Tanto é que muitas pessoas que se inscreveram no canal esse ano foram pessoas que me conheceram pelo livro. Ah, que da hora. Então rolou uma troca. Uma coisa que eu não esperava. Outra coisa que eu não esperava também é que quando eu vou em eventos relacionados ao livro, vai muita criança. Então ter misturado a cultura pop no livro acabou também fisgando essa galera mais nova que eu não esperava ter fisgado com o livro. Nossa, que da hora. Porque você tem uma notoriedade bem grande no seu canal. Agora tá 920 mil. É, 925 mil. Caraca, muito bom. E é bom que realmente você atrai, a gente tá vivendo agora um momento muito delicado pras editoras, né? O mercado editorial, assim, tá caindo total. E, cara, se eu usar, unir aí a sua notoriedade pra esse tipo de coisa, cara, não é só a divulgação científica que ganha, mas também o mercado editorial, né, cara? Muito legal. Ah, obrigado. Na verdade, quando a editora Planeta me procurou, eu fiquei com muito receio de aceitar. Mas você só aceitou porque a editora Planeta é só um planeta, tudo a ver. Tudo a ver. Falei, nossa, é o destino. Não, eu fiquei com receio porque é um desafio escrever um livro, né? E você se cobra muito e tal. Aí eu pensei também, assim, eu observo muito o comportamento do meu público, né? E eu percebo que eles não têm costume de ler livro. Ou é audiobook, ou é podcast e tal. Eles não têm mais aquele costume de pegar o livro físico, sentar e ler. Aí eu pensei, pô, você pode contribuir. Se eu lançar um livro, eu acho que eles vão comprar porque é o Schwarz que tá lançando. Então foi isso que acabou me convencendo de escrever. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu não sou astrônomo. Eu me vendo como um Bikman. Um ator que gosta muito de ciência, né? E eu uso o carisma pra tentar apresentar esses temas pras pessoas. Então eu sou assessorado pela SAB. E todos os meus textos, tanto do livro quanto os vídeos do canal, é o Ramakrishna... Desculpa, Ramakrishna. Falei seu nome errado. Ramakrishna Teixeira. Ele dá aula aqui no IAG e ele que faz a revisão de todos os meus trabalhos. E o livro também foi revisado por ele. Eu fiz a pesquisa, eu escrevi, coloquei a minha linguagem lá e ele deu uma lida pra ver se eu não tava falando nenhuma besteira. Ah, que legal. Mas foi um desafio escrever por conta dessa insegurança, né? Tinha o primeiro livro. Agora vou lançar outro livro, também técnico, que vai ser sobre... Tô escrevendo ainda, tá até atrasado, desculpa aí, planeta. Mas é sobre exploração espacial, as missões espaciais, tanto da NASA quanto da House Cosmos e assim por diante. E fazer uma projeção daqui a 500 anos como é que vai estar a coisa. Usando como base os trabalhos que a SpaceX tá fazendo e assim por diante. Esse também vai ter a revisão dele. Legal. É importante esse detalhe, né? Porque aqui no Alucinense a gente já defende isso, que não precisa ser cientista pra falar de ciência, né? Não precisa ser formado. Mas tem muita pessoa aí também que fala sem o menor tipo de cuidado, sem o menor tipo de pesquisa. Então é legal você ter esse cuidado, ter, enfim, o conhecimento e chamar pessoas que façam a revisão e tal. Isso é muito importante. Até porque, enfim, eu, particularmente, sou formado em biologia, sou um biólogo. Mas eu mesmo falo coisa errada de biologia. Então é bom que sempre alguém esteja revisando o meu texto, revisando o que eu falo. A gente vira e mexe, a gente recebe um e-mail, você comeu bola nesse conceito, aí você fez isso. E não tem problema, a gente vai e faz errado. Sim, eu acho que o mais legal da ciência é essa coisa de revisão por pares, né? Nos artigos científicos. Por que que artigo científico é tão confiável, né? Mais confiável do que um artigo de jornal? Porque ele tem essa revisão por pares, né? E a gente tenta fazer isso o máximo possível. Se um errou, o outro ajuda e o outro vai suprindo, né? Apesar da nossa formação ser bem parecida. Não, tem uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu pego fontes lá de fora, né? Porque se eu pegar fontes daqui do Brasil, a notícia já vai estar velha. Então eu pego, assim que sai lá fora, eu já pego a fonte e tento traduzir e fazer meus vídeos. E um dos sites que eu uso como referência é o Fisorg, eu acho que é o nome dele. É um site muito bacana de física e de astronomia. E esse site já é revisado, né? Eles pegam os papers, aí ele dá uma simplificada pra massa, entender tal do que é dito, e ele já é revisado. E quando eu vou fazer a tradução e mando pro Rama, ele encontra erro ainda. Tipo, poxa, os caras comeram bola aqui nessa parte. Aí a gente faz uma outra revisão. Caraca! Porque passa, sabe? Às vezes você fala de buraco negro. O buraco negro é um objeto muito complexo. de você explicar ele, explicar a singularidade, o horizonte de eventos, todas essas partes do buraco negro são complexas. E os caras se perdem. Aí o Rama, ele vai lá, olha, puxa, os caras erraram esse detalhe aqui. Aí a gente vai, muda e faz uma nova revisão. Isso acontece muito. Você escreve um texto, aí a pessoa revisa, aí o outro revisa, aí você revisa pela quarta vez, depois que você publica, você olha assim, nossa, tá errado aqui ainda. Então acontece muito. Faz parte. É, mas no mundo hoje que as pessoas não estão revisando, dói muito você ter todo esse trampo para no final ter pessoas duvidando de institutos como o INPE, data folha, né? Satélites da NASA. Satélites da NASA. Cara, eu vou te dar um exemplo. Dói. Recentemente eu fiz um vídeo sobre os dados do satélite. Eu expliquei que não é muito fácil você ler os dados. É complicado. E expliquei todo o processo, que não é só um satélite, são vários satélites do mundo todo, que não é o INPE que faz sozinho, ele pega satélites da NASA, etc, etc. Expliquei o processo, como é que faz para colher esses dados. E, enfim, falei lá que os dados estavam certos. Aí teve um canal, que eu não vou citar aqui, não vale a pena, porque eu vou acabar divulgando, mas é um canal aí que não se preocupa muito com fontes. Não dá palco para louco. É, não vou dar palco para louco, mas ele falou que os dados estavam errados. E que ele colocou no título assim, veja o que escondem de você. Gente, se você colocar isso no título de um vídeo do YouTube, isso viraliza, cara. E aí ele fez exatamente isso. O vídeo dele deu 600 mil views falando que os dados estavam errados. Eu falando que os dados estavam certos, deu 60. 60 mil. É meio que um bug natural do ser humano, né? A gente se prende mais àquela informação que a gente acha que ninguém mais tem. Exatamente. Cara, quando a gente falou de terraplanismo, naquele episódio nosso de Terra Plana, a gente comentou aquele documentário do Netflix. Que é muito bom. Que é muito bom. E é muito esse desejo do ser humano mesmo, de descobrir uma coisa que ninguém sabe. Exclusividade. Exatamente, cara. Fala muito isso. Evolutivamente, isso faz todo sentido, né? Quando você sabe coisas, você tem uma informação privilegiada, geralmente, a gente consegue sobreviver mais, ou então, enfim, tem maiores parceiros e tal. Mas é isso, né? Tem que ter todo um cuidado de qual conteúdo que você está fazendo isso. É, rola uma rejeição ao que eles dizem, né? A galera da conspiração chama de establishment acadêmico, né? Um senso comum acadêmico. E quando vem alguém e fala assim, o que estão escondendo de você, olha só, você... Aquele conteúdo que, em aspas, fura a bolha. A galera abraça. Porque eles tendem a entender que essa pessoa é um herói que está indo contra a maré, está enfrentando o sistema para te trazer uma informação que é escondida de você. Então, essas pessoas tendem a ter popularidade. E quando você vive numa sociedade no qual, por exemplo, partidos políticos, institutos de pesquisa, indústria farmacêutica são mal vistos pela população, acabou, acabou. É, então assim, eu particularmente eu acho que um remédio bom para isso é as pessoas entenderem como é feito isso, né? Então, o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, é muito pautado nisso, assim. Cara, da onde os caras tiraram esses dados, por exemplo, do desmatamento da Amazônia? É assim, assim, assado. Vamos entender. Claro que as pessoas não param para tentar entender. Mas a alfabetização científica, né? Essa coisa da pessoa entender o que está por trás, quem são as pessoas, as instituições, desmistificar a ciência, ajuda muito, né, cara? É, eles entendem como é o processo da descoberta de uma informação científica. Eles acham que, de repente, o cientista está sentado na sala dele e, puf, vê a ideia na cabeça dele e acabou, ele escreve. E esquece todo o processo, eles não sabem qual é o processo. E acho que é importante o trabalho do divulgador mostrar como é o processo. Ah, como a gente sabe que Júpiter é feito de hélio e hidrogênio. Aí a gente fala de espectroscopia, explica o que é. Deu para eles saberem que não é do nada que a gente tira essa informação. Quais são os artifícios que você faz, assim, no seu canal, que acham que dá certo, assim, sei lá, usar o máximo possível de imagens, animações. O que você acha que dá certo para poder explicar melhor esse tipo de coisa? Isso ajuda. Mas, cara, no YouTube, uma coisa que está interlaçada com o seu sucesso é título e thumbnail. Ah, é? O thumbnail é a imagem que fica lá no canal, né? E o título. Se você tem um bom título, não adianta. Eu já pensei, cara, muito em fazer vídeos super bem elaborados com muita computação gráfica, animação, não sei o quê. Só que quero descobrir que isso dá prazer para mim. Eu assisti e falei, nossa, que trabalho bem feito. Porque o público do YouTube não liga muito pra isso. Olha o Nando Moura, por exemplo, que é um YouTuber muito grande e que ele não usa artifícios, assim, de computação gráfica. É só câmera ligada na cara dele. O Whindersson Nunes. Sabe? Ele usa câmera ligada. Pirula. Pirula. Sabe? Então, eu penso, caramba, esse negócio de fazer um vídeo bem feito é bom pra mim, porque eu vou assistir e falar que orgulho que eu tenho esse trabalho que eu fiz. Entendeu? Agora, se esse meu vídeo com o Wycom muito bem trabalhado tiver uma chamada ruim, ninguém vai ver. Sim. Então, o que eu faço? Eu tento usar a arma do inimigo. E muitas pessoas até me criticam, né? Lá no Twitter, que às vezes eu faço um título bem chamativo mesmo. Que nem... Tem um título da semana passada que eu falei de uma estrela que quebrava a física ou de uma estrela que deixava os físicos sem ter o que entender, sabe? Uma coisa assim que a ciência está enganada sobre esse objeto. Só que no vídeo eu explico a ciência por trás daquele objeto. Só que se eu colocando um título que fala que a ciência está errada ou que a ciência se enganou sobre esse objeto, a galera vem correndo, cara, pra ver o vídeo. É o artifício que a galera da conspiração usa. Sim. E está furando a bolha. Aí eu chego lá, não, a ciência não foi quebrada, galera. Olha só, vou explicar direitinho o que foi que aconteceu. Estou com a página do seu canal do YouTube aberta e tem um vídeo seu de três semanas atrás cujo título é Parem de Confiar na NASA ou em Vacinas. Ah! Ah, mas esse vídeo foi um desabafo. É, está aí embaixo, assim. Um desabafo sobre tudo o que vem acontecendo. É, eu usei um pouco de ironia. E tem uma galera que levou a sério. Não, mas o importante é você pega pelo título. Isso, pega pelo título. Porque, por exemplo, eu olho e falo assim, ô, o Schwarzer manja pra caramba de ciências. O que será que ele está querendo dizer com isso? Aí você clica aí e é pego por isso. Mas o algoritmo do YouTube me ferrou nesse vídeo aí. Porque eu falei, eu cheguei a citar a palavra guerra em algum momento aí e aí o algoritmo entendeu que eu estava, sei lá, falando de conteúdo agressivo. Ah! Eles limitam alcance. Tem isso no YouTube. É, no YouTube, se você colocar guerra, essas coisas ele vai limitar, mas se você falar nazismo, seu vídeo vai bem... Não, perde monetização, é escondido debaixo do tapete o seu vídeo, cara. Mas, infelizmente, é a tática que a gente tem que usar, cara. Tem que usar a arma do inimigo, o título chamativo, que a galera vem achando que vai ver uma conspiração. Que nem o meu vídeo com mais visualizações é um sobre a lua. E da lua é um tema que levanta muitas dúvidas. Se o homem pisou na lua, de fato, né? É, exatamente. E eu coloquei assim o título, Por que nunca mais voltamos? Por que nunca mais voltamos, né? Aí fica aquela coisa ambígua, né? Tipo, pô, será que ele está questionando a ir da lua? E eu expliquei, por que é muito caro. É, pronto. Entendeu? Eu não coloquei, assim, que a gente nunca mais voltou porque a gente nunca foi. A galera foi procurando isso, né? Aí se lascaram, tomaram uma explicação. Toma. Mas é usar o artifício do inimigo, cara. Sim. É, o nosso podcast que tem bastante downloads, acima da média da época, foi o Teorias da Conspiração, com esse título. E aí, até na vitrine, eu desenhei o Chupacabra, a Terra Plana, a Terra Plana, a Terra Plana, tudo assim, tudo, tudo. E a galera assiste pra caramba. Até no YouTube eles ouvem o podcast. Que coisa. E eu acho que eles queriam realmente falar, não, vou descobrir várias coisas da hora e a gente vai lá e toma essa explicação. Mas é, cara. Infelizmente, a coisa de mistérios, uma coisa estranha foi descoberta. A galera adora esse tipo de título, cara. Só que a gente tem que usar a nosso favor. A pessoa vai lá achando que vai ver o Chupacabra e não, vai ver uma explicação. Isso aqui é para idolia, gente. Isso aqui é não sei o que, sabe? Explica a ciência por trás dessas curiosidades que eles tanto procuram. Por isso que eu acho que a gente tem que ir lá nesse congresso aí de terraplanismo. Ah, meu Deus. Gastar. Eu tenho certeza que eles vão me xingar durante a conferência. Mas você vai ficar triste por causa disso? Eu ficaria feliz. Eu ficaria honrado. Não, tem uns canais de pseudociência aí que adoram me citar, né? Tem um canal muito grande aí no YouTube que o cara é antivacina, né? E o cara me desafiou a mostrar a minha caderneta de vacinas. Ele acha que eu nunca tomei as vacinas, que eu divulgo para as pessoas vacinadas, mas eu não me vacino. Não sei de onde ele tirou isso, cara. É o cara que me conhece melhor que eu. Aí ele me desafiou para eu mostrar lá as vacinas. E eu nem dei ouvidos porque é que tá. O que acontece? Esses caras desafiam canais que nem o meu, o Space Today ou o Pirula. Eles desafiam para a gente citar eles. É claro. No que você cita esses caras, a galera que me segue fica curiosa e vai ver a resposta no canal deles. E é assim que eles crescem. Eu acho que a gente está até fazendo errado aqui de falar terraplanismo, falar essas paradas que deve ter alguém que fala. Opa, peraí, deixa eu pesquisar isso. Deixa eu pesquisar. Nossa, meu Deus, agora eu estou com dúvida. Não faça isso, ouvinte. Não faça isso. Eu reparei um negócio. Já estamos, ao decorrer do episódio, a gente não citou, de fato, o título do livro. Olha só. Que é Do Átomo ao Buraco Negro para Descomplicar a Astronomia. Correto? Correto. Pela Editora Planeta. Então, o seu livro, Do Átomo ao Buraco Negro para Descomplicar a Astronomia, e você citou, há pouco tempo atrás, que essas coisas de mistério chamam muita atenção, dão muito engajamento. E a Astronomia, por ser uma coisa que, enfim, a gente fala de planetas, de outros lugares que a gente não tem acesso a todo momento, é uma coisa que chama atenção também, né? Sim. Então, quando você foi escrever esse livro, o que a galera mais pedia para você colocar, por exemplo? O que o pessoal mais tinha curiosidade de saber? Então, quando eu fui escrever o livro, é uma coisa meio secreta, então a galera não ficou sabendo o que eu estava escrevendo, eles ficaram sabendo que eu já estava finalizando. Eu não lembro se tinha sigilo no contrato lá da Planeta, mas enfim, eu meio que escondi. dos vídeos, né? Eu sei que o buraco negro é um tema muito misterioso, porque a gente não sabe o que é a singularidade. A singularidade nada mais é um ponto do buraco negro que a matemática não funciona mais, porque ela trabalha com infinitos. Então, a gente não sabe, e qualquer coisa que a gente não sabe, instiga as pessoas. Então, tanto é que um dos meus vídeos que tiveram mais audiência esse ano foi a foto do buraco negro, do Horizonte de Eventos, lá do M87. Então, eu queria, uma coisa que estava na minha mente é que o nome buraco negro estivesse no título do livro, porque eu acho que por si só isso já ia chamar a atenção da galera. Então, é um objeto por si só fascinante. Aí dentro do livro, para manter a galera presa ao livro, à leitura, eu faço muita piadinha. Eu tento trabalhar muito o humor nos meus vídeos. Então, a pessoa vai lendo lá um dado científico, muitos números, de repente, uma piada. Então, vai dando aquela leveza na leitura, né? Tanto é que ontem eu fiz uma palestra em Recife e uma professora veio me cumprimentar e elogiar o livro. Falei, pô, eu li o seu livro de astronomia e eu estou recomendando ele para os meus alunos. Porque esse é fato de um jeito muito simples. Legal. E brincando, a galera fica lembrando das piadas que você faz. Falei, pô, então acertei o alvo. Boa. O seu canal, mais ou menos, qual é o perfil dele em termos de faixa etária? Você tem uma ideia? Então, a última vez que eu olhei o Analíticas, ele estava, que eu evito o Analíticas para não ficar neurótico. Ah, é? Eu sou neurótico. O Lucas é. Ah, cara, se eu ficar olhando direto aquilo lá, eu fico, ai meu Deus, você está caindo. Ah, tem que levantar os gráficos. Eu estou dando uma parada depois que eu vi que todo mundo, isso no Twitter, falou. Pô, bateu o gato. É? Gato que é o sucesso, né, cara? Sim. Mas a pergunta era sobre, eu falei de gato, acabei me perdendo no fim da meada. Do perfil da faixa etária. Então, 25, 35 anos. E você falou que, por exemplo, o seu livro, quando você vai fazer palestra alguma coisa, tem muitas crianças. Você acha que o livro tem esse alcance maior, então? É, eu acho que, como os pais, quando eles lêem uns livros, eles veem que é uma linguagem simples, com piada e tudo, acabam oferecendo, recomendando para a criança. ou os pais que assistem o meu canal, falam, pô, ele fala de um jeito simples, acho que meu filho vai gostar desse livro, né? E acabam recomendando, porque eu percebo, nos eventos que eu vou, que os filhos, os pais, os pais recomendam para os filhos, assistem os vídeos junto com os filhos. Então, eu acho que pode ser isso. Ou por conta do buraco negro mesmo, né? Que é um objeto fascinante por si só, né? Mas eu não esperava. No lançamento do livro que teve na Avenida Paulista, foi muita criança. Muita criança que o pai nem me conhecia. Nossa, que legal. eu falei, poxa, os pais até me agradeciam, pô, o meu filho, ele se interessa por astronomia por conta do seu canal. Então, pô, que legal que o meu filho, né, vê uma coisa interessante na internet. E o cara me agradecia. Nossa, muito legal. Mas era uma coisa que eu não esperava. Quando eu escrevi o livro, eu não pensei, eu não mirei nesse público. Eu mirei na galera de 25, 35 anos. Sim. Né? Pessoas que tem a minha idade, que teve as minhas referências, né? Eu falo de Volta para o Futuro, no livro. E é um filme de 85. Sim. Uma criança não vai entender a referência. Mas agora que o cinema tá fazendo vários remakes, né? Daqui a pouco eu volto. E Stranger Things, que é uma coisa atual, faz muita referência de Volta para o Futuro. Sim. Então, né, tá na moda falar de coisas nostálgicas. Os anos 80 já são nostálgicos, né? Sim. É, então. Poxa vida. É que eu não nasci nos anos 80. Nasci em 79, cara. Eu ainda peguei os anos 70. Eu nasci em 89. Olha só, cara. Eu peguei os anos 80. Eu tava apilhadão, quando você nasceu, eu tava apilhado pra assistir o filme do Batman, cara, do Tim Burton. Então, olha só. Qual que era do Mr. Freeze? Não. Não, esse é do Coringa. Ah, do Coringa. É o Batman do George Clooney, né? Não, é do Michael Keaton ainda. Ah, nossa, é verdade. Caraca. É, Jack Nicholson com o Coringa, cara. É. Além de vídeo, canal e livros, você acha importante fazer eventos físicos? E qual é o impacto que você vê nesses eventos? E quais tipos de eventos você faz? Tipo, lançamento de livro, beleza. Tava em Recife ontem, você falou. Tava em Recife. Cara, é uma boa pergunta, porque às vezes, por conta não só do processo de você criar o vídeo e ter o feedback, às vezes o feedback é negativo por conta de vídeos polêmicos, ou por ver o obscurantismo crescer tanto no país, você às vezes fica desanimado e você começa a achar que tá dando soco em ponta de faca, né? E você começa a se questionar. Caramba, será que tá sendo útil esse trabalho que tá fazendo? E eu entro nessas neuroses de ficar deprimido mesmo, sabe? E às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, que nem a de Recife, cara, isso te revigora. E é diferente, cara. Você vê um like lá no YouTube, você vê um cara e fala, pô, gostei do seu vídeo, e vê isso pessoalmente, cara. Gente que, cara, quando eu fui pra Brotas fazer uma palestra lá, veio um rapaz de acho que de uns 18 anos. E quando ele veio na minha direção, ele veio chorando. Sério, ele veio chorando e falando que eu era um amigo dele, porque ele escutava o Fora da Caixa, que é um quadro mais de opinião, e ele às vezes deixava em looping, assim, escutando até os antigos. E ele escutando a minha voz, ele tinha eu como um amigo próximo. E eu falo de muitas coisas de reflexão mesmo, falo coisas da minha vida, da minha experiência, então ele tinha eu como um amigo. E ele falou que começou a cursa física por conta da influência do meu canal. Caraca! E o cara me abraçou, e eu fiquei super emocionado, eu não sabia nem como responder pro cara. Aí quando você sai de um evento desse com uma situação como essa, às vezes você tá revigorado, cara. Você fala, não, eu tô fazendo uma coisa que faz diferença. Entendeu? Então aí, pra mim, pelo menos pra mim, é importante participar. Às vezes é mó canseira, eu fui pra Recife, e foi um bate e volta, porque eu tinha compromisso com vocês, por exemplo. Então eu tinha compromisso, então, tipo, fui pra, não sei se foi no sábado, foi na sexta, na sábada foi a palestra, voltei no domingo mesmo, então foi um bate e volta. Mas vale a pena. Nossa, e quando eu cheguei lá no Nordeste, muitas pessoas falaram, venham mais pra cá, porque aqui é um lugar esquecido, nunca vem youtuber pra cá, nunca vem divulgadores pra cá, nunca vem ninguém pra cá. Então, se vocês puderem vir mais uma vez, venham, e eu fiquei sensibilizado com isso. Então, é uma coisa que revigora, né? Te dá um gajo de novo. Assim, a gente tem muita vontade de ir pra esses lugares, mas é isso, né? É caro, né? É caro. o pessoal tem que ajudar, bancar e tudo. Mas isso que você falou é muito importante, porque você comentou do seu vídeo, a diferença, um baita trabalho e o seu vídeo teve 60 mil visualizações. O que é bastante, mas comparado com 600 mil visualizações do outro, de fato, dá essa desanimada. E a gente vive tempo de obscurantismo muito forte, né? Então, o que não falta são motivos pra desanimar, gente. É. Sim, eu percebo muito, assim, eu participo de um grupo chamado Science Vlogs, que é um canal no YouTube também, vocês podem procurar Science Vlogs Brasil, que são canais que tiveram um selo de qualidade, feito por pessoas da academia, eles assistem os vídeos e falam, pô, esse vídeo aqui fala a ciência direitinho. Então, eles listam os canais melhores que falam isso, né? E a gente tem um grupo, né? No WhatsApp, a gente conversa e troca as mágoas. Eu percebo, dentro do grupo, muitas pessoas deprimidas por conta dessa coisa que tá acontecendo no país, né? Da ciência ter perdido o seu crédito. Do presidente da república chegar e falar que, tipo, as universidades só fazem balbúrdia, sabe? E é desanimador mesmo, sabe? Você sente que tá dando sopa em puta de faca. Sim. É. Eu perguntei essa coisa do fisicamente, eu não esperava que você ia dar essa resposta e eu reparando agora é verdade. tipo, a gente deu, eu fui lá numa palestra em Campo Grande que a gente foi chamado pela Embrapa. Tipo, foi muito, caraca, a Embrapa chamou a gente. Foi um marco da hora. E, e realmente, eu saí de lá cheio, cheio de, assim, energia pra voltar aqui e produzir pra caramba, sabe? E ainda que nem foi tantas pessoas, assim, né? Tipo, mas é isso mesmo, ter o contato físico, cara, muito, muito maneiro. Mas, eu perguntei isso também porque, às vezes, a gente tem uma falsa ilusão de que tá chegando em bastante pessoa, mas, às vezes, são pessoas que a gente já tá pregando pra convertido, né? Ah, sim. E aí, tipo, as pessoas já estão presas nas bolhas delas, tipo assim, quem tá ouvindo a gente já é pessoa que confia minimamente na ciência e ou é da academia. Cara, a gente queria muito atingir pessoas que não têm a ciência palpável no dia a dia. A gente deu uma palestra uma vez lá na Zona Sul, tipo, onde eu moro, perto do Grajau, e eu acho muito importante isso. Assim, já tem várias barreiras, a internet já é uma barreira, a pessoa ter hábito de ver o YouTube já é outra barreira, e ver no YouTube coisas de ciência já é várias barreiras que a gente já tá filtrando. Então, uma maneira da gente estourar a bolha são coisas físicas, né? São esses eventos físicos, né? Eu tenho muita dificuldade de furar a bolha da astronomia no YouTube, porque o que acontece? Eu tenho algumas estratégias que eu quero colocar em prática pra tentar furar a bolha. E uma delas é falar de quadrinhos, né? Eu gosto muito de quadrinhos, etc. E tem muita ciência nos quadrinhos. No Vingadores, o último Vingadores, falam de viagem no tempo. O Neandologia faz muito isso, né? Então eu tô pensando em tentar trazer um pouco disso pro meu canal, falar de cultura pop, de séries, série Dark, do Netflix, por exemplo, e tentar ver a ciência por trás deles, né? E com isso, ser um gancho pra pessoa se interessar, porque eu sinto muito isso, eu prego pra convertido. Sim. Apesar que como o meu canal brinca muito com humor e etc, né? Eu uso muita imagem, então acaba pegando pessoas que não estavam ali procurando aquilo especificamente. Foi por causa do título chamativo, mas é difícil furar a bolha. Mas ainda assim, falei assim, no lado negativo, mas ainda assim que a gente esteja pregando pra convertido, vai, vamos dizer, a maioria das pessoas são pessoas da academia. A gente tá promovendo esse diálogo, né? Entre que sejam as pessoas que já curtem bastante ciência, tá rolando esse diálogo. Às vezes uma pessoa de outra área, tipo, a pessoa que curte história tá ouvindo coisa de astronomia. Teve um episódio, inclusive agora, recente, que um pesquisador que foi nosso convidado, ele descobriu uma outra pesquisadora que foi nossa convidada também através do podcast. Ele citou ela e, tipo, eles não se descobriram dentro da academia, precisou ouvir o podcast, que é a Kadini. Foi muito massa. Isso era quase um trabalho de Orkut. É, é. A gente juntou, né? Fez match, ó. Se conheçam. Eu gosto de brincar com o Orkut, ele serviu pra unir as pessoas e o Facebook pra separar. Boa. Mas, aqui no Alucentos, a gente fica muito com esse negócio de, ah, estamos pregando pra convertido ou qual o público que a gente tá pregando. Mas uma coisa que tem acontecido bastante e me faz parar pra pensar é, é importante, obviamente, você divulgar pra adolescentes e tal, mas você fala assim, nossa, eu vou fazer uma palestra pra 50 professores. Pô, mas eles já sabem de ciência. Mas se 50 professores utilizarem esse canal em sala de aula, alguma coisa, você já pega todos esses alunos desse professor. Eu, por exemplo, eu dei aula, eu tinha uma época 250 alunos. Então eram 250 alunos que estavam sobre a minha tutela de ciência. Então você vai espalhando. Várias vezes no nosso, como a gente tava comentando isso no episódio, tinha uns comentários no nosso canal do YouTube esses dias de alunos conversando. É, olha só. Pedindo o resumo do vídeo, inclusive, eu falo assim, ei galera do Alucentos, eu mando o resumo desse vídeo até meio dia. Bom, mas acontece uma coisa interessante que eu vejo assim, na academia e divulgadores como eu, né, que tentam fazer uma coisa mais simples, é que eles acabam aprendendo com a gente uma linguagem nova. Um cara que gosta muito do trabalho que eu faço, que até apoia e divulga é o Gustavo Rojas, né, que é um astrofísico e tal e ele fala, pô, o que você faz é interessante porque você consegue dialogar com qualquer idade, né, eu consigo dialogar com a galera acadêmica, né, você consegue falar com a criança. Tem um colega que ele queria lançar um livro sobre um planeta específico, né, e o livro dele tava muito técnico, muito técnico, né, e ele ofereceu o livro dele na mesma época que eu ofereci o meu livro, né, e a editora do planeta, ofereci não, né, a editora do planeta conversou comigo e não conversou com ele. Aí ele falou, poxa, eu queria ter esse poder de síntese que você tem de pegar um objeto lá e conseguir simplificar pra massa porque eu não consigo. Então, eu acho que eu sinto um pouco da dificuldade no meio acadêmico de sair daquela coisa engessada, né, de você aprender e acabar reproduzindo como você aprendeu, né, então, eu acho que o trabalho de divulgadores também é um pouco isso, dar um caminho, né, mostrar um caminho, dá pra falar dessa maneira também, né, deixar um pouco o preciosismo de lado e tentar desmontar aquela coisa, não digo desmontar, mas Albert Einstein falava uma coisa interessante que era assim, se você lê alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa e não consegue resumir ela, ou simplificar, porque você não aprendeu ela direito. Porque quem aprende direito, ele tem aquela, todo aquele conteúdo completo na cabeça dele, mas ele consegue simplificar, pegar as partes mais importantes e explicar pra um leigo. Se você não consegue fazer isso, então, porque você não aprendeu direito, entendeu? Então, eu penso muito nisso, né, que o trabalho de divulgador, principalmente no YouTube, que ele precisa falar rápido, porque a galera se cansa rápido na internet das coisas, então a gente acaba até servindo como, sei lá, uma outra via, né, pra quem quer aprender. E é muito complicado, porque, sei lá, pega um assunto, astronomia tem vários, né, também, biologia, você pega um assunto e dá pra você falar horas desse assunto, só que é o que você falou, a galera cansa rápido, você fala assim, tá, nesses 10 minutos do meu vídeo, o que é realmente necessário colocar? Exato. Isso aqui, ah, isso aqui eu vou tirar, porque é legal, mas eu acho legal, mas isso aqui não faz parte, vamos, pra resumir esse tema em 10 minutos, isso tem que estar, isso tem que estar, isso não tem que estar. Então esse trabalho de curadoria dentro do próprio tema também é muito importante, né? É o que eu faço, eu pego às vezes o texto, hoje mesmo, hoje eu peguei um texto sobre um asteroide anônomo que está no cinturão de asteroides, né, que fica entre Marte e Júpiter, e de repente ele mudou de cor, uma observação que o IMAT fez, e aí tem toda uma explicação por que que ele mudou de cor, uma explicação sobre o giro dele, e tudo, tem umas paradas técnicas, né, com equações, etc, eu falei, meu público não vai querer ver isso aqui, entendeu? Meu público não vai entender as equações, mas ele não vai pegar o papel e anotar. Então eu vou explicar de maneira, ó, ele girou e perdeu a cor, sabe? Pronto. Entendeu? Porque é isso, agora se a pessoa quiser se aprofundar, os links da minhas fontes estão todos na descrição. Mas é uma linha muito tênue também entre, tipo, não colocar cálculos, essas coisas, e fazer de um jeito que parece que é até sobrenatural, entende? Que o pessoal vai falar assim, ah, se é só girar e mudar de cor, então ele pode regirar e remudar de cor para outra coisa. Então, isso é um dos problemas que a gente tem também, a simplificação demais acaba deixando o conteúdo pobre, né? Ah, sim, com certeza. E aí, qualquer outro discurso místico ou qualquer outro discurso tão pobre quanto acaba pegando na galera. Por exemplo, quando eu vou explicar vacinas para os meus alunos, você explica lá, ah, é um vírus e tal, ele está atenuado e tal. Quando você fala para a pessoa, eu estou colocando um vírus dentro de você, a galera fala, como assim? Aí você explica como que é. Mas é isso, você não pode simplificar a ponto de deixar pobre a explicação. É assim, você tem que dar o básico para que a pessoa possa entender e que ela não possa ser levada para uma outra interpretação. Exato. e as lacunas com qualquer coisa que vem na cabeça dela. Até é nisso que o Rama me ajuda muito. Que às vezes, nessa minha simplificação, ele vai e olha, ah, então, Schwarzer, se você tirar essa parte aqui, eles vão entender outra coisa, sabe? Vai ficar dúbio, então é melhor, então a gente vai ajustando o roteiro até que não abra margem para interpretações de pseudociência. Sim, mas é ótimo isso, vocês trabalharem junto e é meio que o cara de Naro rodou, sabe? O podcast que tem ou especialista e o cara que não é da área, porque um nivela o outro. Porque para quem é cientista, cara, você deixar uma equação de lado, deixar um conteúdo muito específico de lado, cara, dói. Mas aí, precisa às vezes, sabe? Precisa, porque a gente está comunicando com quem não é. Tem informação que é desnecessário para o ouvinte, para o interlocutor, né? Então é isso, é fazer esse balanço, né? É, a gente tem que partir do pressuposto de que a pessoa que está se assistindo, não necessariamente, ela vai se interessar pelo Heidt Schwarzschild, para calcular a massa de um objeto para virar um buraco negro. Ela não quer saber disso, ela quer saber por que o buraco negro foi fotografado, como é que foi feita essa foto, é isso que ela quer saber. Agora, os cálculos, ela vai passar batido, e isso vai deixar entediada. Ela vai fechar o vídeo, entendeu? Aí você fecha o vídeo, por exemplo, o vídeo tem 10 minutos, se você fechar o vídeo nos 3 minutos, a retenção do vídeo cai, e o YouTube entende que o seu vídeo não é interessante e te esconde. Aí que adianta, você não vai conseguir mais divulgar para uma grande parcela de público, entendeu? Porque tem isso, o YouTube, a gente acaba virando escravo do YouTube. Por isso que eu falo para você, que eu não olho os gráficos, cara, porque tem essa coisa. Se o seu vídeo bate 60% de retenção, ou o YouTube entende, pô, esse vídeo está legal, vou recomendar ele para outras pessoas. Então, tem essa coisa, a gente fica um pouco escravo, porque a gente tem que manter o vídeo sempre interessante. Se ele tem uma quedinha e a pessoa fecha, o YouTube esconde o seu vídeo. Entendeu? É complicado. E acho que uma coisa que pelo menos penso eu, tem obviamente umas fórmulas de sucesso, mas é importante que a gente aumente sempre o número de divulgadores científicos. Porque vai ter o divulgador científico que vai fazer o negócio um pouco mais simplificado, vai ter o divulgador que vai fazer um pouco mais complexo, vai ter o divulgador que vai fazer no YouTube, no podcast, no livro, no blog, e aí um vai puxando o outro. O cara pode assistir um vídeo de buraco negro e falar, pô, quero saber mais. Aí compra o livro, ou então vê um blog, ou então ele se aprofunda mais nisso. Mas se você não pesca ele da primeira vez, ele nunca vai começar do mais... Exatamente. Por isso que a gente sempre linka bastante coisa e a gente coloca no Twitter, sempre para as pessoas aprofundarem, né, cara? Eu acho que o principal o papel da gente como divulgador é gerar curiosidade, cara. É gerar curiosidade da pessoa ser autônoma e ela começar a procurar por si só, sabe? A pesquisar por si só muitas coisas, assim. Então, realmente, é isso, assim, ó. Toma esse caminho, ó. Segue por aqui, ó. Toma esse link. Até artigo, às vezes, a gente joga, a gente põe lá para quem quiser ler o artigo da íntegra mesmo, assim. Arrisque-se. Uma coisa que eu faço muito no canal, o meu canal, ele é mais resumido, como eu falei, os temas mais resumidos. E tem o canal do Space Today, do Sérgio Sacani. Um abraço aí, Sérgio. Que é mais técnico. Ele já pega lá os gráficos. Ele coloca fotos e gráficos e tal. Isso, ele mostra os gráficos, ele explica como é que foi feita a equação X, etc. Então, eu recomendo muitas vezes os vídeos dele. E é interessante que a galera acha que existe uma concorrência, que existe uma rivalidade. E não existe, cara. A gente é tudo colega. Eu viajei junto com ele para o Recife. Ah, legal. Entendeu? O Pedro Lous, lá do Ciência Todo Dia, tinha uma galera que estava falando assim, pô, o Pedro vai te passar, né? Porque ele está com, acho que 940 mil seguidores. E me passou. Aí, ah, Schwartz, vai se ferrar, hein? Porque o Pedro vai te passar. Pô, eu acho legal, cara. Eu acho legal que ele me passa, cara. Um cara bonitão, que nem o Pedro lá, né? Quase um milhão, hein? Eu acho legal, cara. Para mim, que nem você falou, quanto mais gente falando de ciência, quanto mais eles crescendo, pô, ótimo. E, assim, se é um local, sei lá, um conteúdo que está bem, tem até essa competição. Mas a ciência ultimamente no Brasil está tão ferrada, está tão em frangalhos que a gente quer que o máximo de cientistas esteja divulgando. Teve o Conhecer em 2018, já? Explica o que eu conheci. Conhecer foi um evento no qual juntamos vários divulgadores de ciência aqui no Brasil para fazer trocas entre a gente mesmo, basicamente. E foi muito legal. Você conversa, o pessoal super aberto, super querendo ajudar. Esse podcast mesmo, ele só foi para frente porque a gente conversou com outro cara que produzia podcast, que era o Luciano Queiroz, na verdade, toda a equipe do Dragões de Garagem. E eles foram super legais. Eles falaram, não, é assim que faz, é assim que começa. E a gente, já tiveram pessoas que procuraram a gente para a gente ajudar também. Então, quanto mais a ciência crescer, mais os canais individualmente vão crescer também. Então, para a gente, é bom isso. Não tem esse negócio de competição entre os canais, né? Boa. Ah, e pensando aqui, agora uma pergunta, pensando até que talvez quem esteja ouvindo a gente queira se embarcar aí para o mundo do YouTube e fazer divulgação científica. Você acha que dá para viver assim disso? Dá para ganhar? Quais são as dificuldades que a pessoa tem para ganhar grana em cima disso? Porque a gente, por exemplo, a gente principal é a captação, que, aliás, é por apoia.se barra alociência. Quem quiser ajudar a gente, fica o disclaimer aí. Ó, encaixei bonitinho. E dá para viver de YouTube e divulgar a ciência ao mesmo tempo? Cara, você acabou de fazer a pergunta que 90% dos Ubers fazem para mim. Quando eu pego Uber, o cara descobre que eu trabalho com o YouTube. Aí ele pergunta, ô, mas dá para fazer dinheiro com isso? Sim. Então, dá, dá, mas é difícil. Porque, atualmente, quando eu fiz meu canal em 2011, era diferente, né? Você precisava ter, acho que, 5 mil views num vídeo para o AdSense te procurar e você monetizar seus vídeos. Por conta dos vídeos de ódio, vídeos... Esses vídeos, assim, que falam de raci... Radicais. Radicais, por assim dizer. O YouTube começou a restringir muito, né? Porque o YouTube está sendo... A culpa da Terra Plana ter crescido está caindo no YouTube. E eu concordo. Eu concordo. Naquele documentário eles falam que usam o YouTube como fonte de conhecimento. Exatamente. Tem gente que estuda história aí, né? Pelo YouTube. Mas, enfim, o YouTube recebeu essa culpa. Os engenheiros do YouTube sabem disso. Então, eles estão tentando restringir muito o acesso de pessoas que podem ser monetizadas. Então, agora mudou. Você tem que ter um canal com 4 mil horas de conteúdo e 10 mil seguidores, né? Para você conseguir o AdSense e monetizar seus vídeos. É muito difícil chegar a isso em uma plataforma que está bem saturada. Então, é difícil nesse sentido. Falando de ciência ainda, é mais difícil ainda. Então, o que acontece? Quando eu vejo um canal que está abrindo um... Está começando, que nem vai um... Cintando um exemplo aqui, o Café e Ciência do Felipe Raim, um amigo meu. Eu divulgo sempre o canal dele. Eu sempre faço vídeos com canais pequenos. Porque é assim que eles vão crescer. Crescer sozinho é difícil. Aí, beleza, o cara conseguiu 50 mil seguidores. Ainda assim é difícil. Por exemplo, eu hoje ganho, se eu não me engano, 2 dólares e 40 para cada mil visualizações. Caraca! É, 2 dólares e 40 a cada mil visualizações. Nossa, é pouco, velho. É pouco se você tem um canal pequeno, mas, por exemplo, eu tenho uma média de 2 milhões e 300 mil views mensais. Aí você coloca na conta, dá um valor bacana. Dá para pagar meus empregados, meus editores, etc. Mas para um canal de 50 mil que faz, sei lá, um vídeo por semana, esse vídeo faz mil visualizações. Então, é muito difícil. Então, você tem que ralar muito, tem que postar muito. O que o YouTube premia? É, constância. Se você faz vídeo todo dia, toda hora, e vídeos longos, ele pensa, pô, ele posta todo dia vídeo, então eu vou poder colocar minha propaganda todo dia ali. Então, ele começa a divulgar canais que têm uma certa constância de postagens. Mas é difícil, né? E ele vê por minuto mesmo, assim, quanto tempo você está prendendo as pessoas ali, né? Sim, a retenção. Cara, isso é muito pesado, né? É muito pesado. Por isso que eu falei para você que eu não olho o gráfico, cara. Porque você vai ver, ah, só tem um vídeo. Ah, a retenção foi 40%. É horrível. 40% quer dizer que 40% viu até o final. É, tipo, cortaram o vídeo antes da metade. Então, o YouTube entende que não é interessante e ele não divulga o vídeo. Agora, se tem lá 60%, 70% de retenção, aí ele fala, pô, as pessoas querem ver esse vídeo. Aí coloca o meu vídeo recomendado no, sei lá, nos vídeos do Você Sabia, nos vídeos do Fatos Conhecidos, entendeu? Então, é um trabalho muito complicado. Você tem que gostar muito de fazer isso, tem que ter tempo livre. Porque ele exige que você poste muito para poder viver. Agora, tem gente que consegue parcerias. Parceria de marca, parcerias com universidades mesmo. Aí consegue ter uma sobrevida, sobreviver disso. Mas viver de adicência é muito difícil. Adicência é aquelas propagandas que saltam, né? Exato. Aqueles 4 segundos ou 5 segundos de propaganda que vem antes dos vídeos. Sim. Você pode pular aquilo lá, mas a gente recebe, independente de você assistir ou não. Aí, quando você faz vídeo de 10 minutos, você consegue colocar propagandas no meio. Acho que você coloca até... Bom, quantas você quiser, mas você colocar em 10 minutos 3 propagandas vai ficar muito chato, né? Mas aí você consegue monetizar ainda mais os vídeos. Por isso que eu faço vídeos de 10 minutos, né? Porque aí eu consigo monetizar mais e pagar a galera que trabalha comigo. Caraca. E você tem um tipo, um apoia-se, um Patreon, assim? Não, eu deveria fazer. Eu não tenho, porque, cara, eu sou um péssimo vendedor, cara. É. Sabe? Eu não gosto de ficar pedindo... Disse o cara que vendeu 10 mil livros. Cara, mas... Se eu divulgasse mais, a gente tinha pedido 20. Mas eu... O que eu gosto de fazer é divulgar, cara. Sabe? Eu não gosto de parar o meu roteiro e ter que falar de uma coisa, de uma marca. Espero que as marcas não estejam ouvindo isso. Mas eu gosto de pegar e falar do assunto, né? E parar o vídeo para falar de vender. Cara, isso me incomoda. Mas eu sei que é necessário. Entendeu? Mas eu... Por mim, eu só falava daquele assunto. Ah, vou falar da Estrela de Neutrons, vou falar do Buraco Negro, de um evento que aconteceu não sei onde. Isso eu gosto de fazer e eu faço com prazer. Aí tem que parar isso e tem que vender coisas que eu acho muito chato. Então, ah, vão lá no meu Aporci, vão lá no seu quê, vão lá no meu Twitter. Camisetas. Nossa, cara, eu falo totalmente automático das camisetas. Desculpa aí, Chico Rei. Mas... Continua. Cara, eu consigo vender pelo menos umas duas camisetas por dia fazendo desse jeito. Se eu fosse mais incisivo nas propagandas, né? Acho que eu tinha vendido muito mais. Mas eu já pensei em fazer, né? Para poder aumentar o negócio. Porque a minha ideia, assim, as pessoas pensam que eu vou ganhar dinheiro e gastar comigo. Todo dinheiro a mais que eu ganho com o canal, eu contrato gente. Porque eu quero... Você investe no próprio canal. Exato. Que nem eu tinha um editor até mês passado. Aí eu contratei um animador agora. Entendeu? Então, quanto mais o dinheiro o canal vai gerando, mais gente eu vou contratando. Contratei uma tradutora para fazer os vídeos com legendas em inglês, com subtítulos em inglês para ter um alcance maior. Entendeu? Então, para mim, cara, essa calça que eu estou usando aqui eu uso ela desde o ano passado. Sabe? Eu não compro roupa, cara. Porque todo dinheiro que eu pego invisto no canal. Porque eu quero que ele cresça e chegue mais pessoas. Eu tenho tempo para escrever outro livro. Então, é isso que eu faço com o dinheiro da divulgação. Cuidado para não pirar, né, cara? Ah, cara. Então, por isso que eu contrato gente para eu não ter que ficar tão trabalhando, tão arcaólico assim. Foi exatamente o que a gente quando fez a plataforma de apoio a essas coisas foi pensando nisso. Porque a edição, tudo era, na verdade, ainda é feito basicamente pela nossa equipe. Isso demanda um tempo absurdo. A gente tem que ter mais tempo para pensar o canal e fazer roteiro e fazer essas coisas e gravar do que depois passar editando. Porque é um tempo que a gente está gastando nesse trabalho. Eu acho, no começo, é bom para caramba que a gente aprende muito. Eu aprendi a editar podcast, aprendi a pesquisar pauta, redes sociais, desenho, tudo assim. Mas há uma hora, cara, assim, tem que começar a ter a nossa equipe, né? Não vejo a hora de ter equipe, contratar pessoas, pagar a gente, receber para isso. Seria tão legal. Eu não sei se rola com vocês, mas eu tive uma certa resistência em contratar editores. Porque eu sou muito chato assim com o meu conteúdo. Então, eu pensava, será que a pessoa vai conseguir pegar o timing das minhas piadas, do meu jeito de editar? Mas entregar um filho seu na mão de outra pessoa e você não sabe se ela vai ter o mesmo cuidado. Mas eu consegui pegar um editor bem legal que ele entende a forma que eu faço as coisas e consegue fazer parecido com o que eu fazia antigamente. E o legal também é que além de ele fazer igual, ele traz ideias novas. Ele sugere coisas que eu não ia pensar. Então, isso tem sido bacana. Era uma resistência besta que eu tinha. É. Eu tenho episódios que eu pego para editar e falo assim, não, mano, vou dar aquele talento assim. Aí tira tudo, dá uma limpadinha boa, até troca de ordem para ficar mais lógico a conversa assim. Porque é isso. Aí no final, quando dá resultado, as pessoas comentam, dá um orgulho. Dá um orgulho, né? Mas é isso. A gente tem que deixar ir adiante. Deixa com o editor. Você não consegue fazer outras coisas, né, cara? Eu acho que livro atinge um outro tipo de público. Aquele público que não vê YouTube. Aquele público que não tem smartphone. Entendeu? É você aumentar o seu leque de possibilidades, né? Então, para você poder fazer isso, você tem que abrir mão de certas coisas. No meu caso, foi abrir mão de editar. Agora, Charles, é só uma coisa. Eu tenho um sonho de realmente escrever um livro. E eu queria saber, então, você acabou de falar do YouTube, se dá para viver disso ou não. Livro, você falou que é muito mais difícil porque o mercado está saturado, as editoras estão indo atrás. Mas o processo de produção de um livro deu muito trabalho ou muito, muito trabalho? Cara, foi um parto. Porque foi assim, eles entraram em contato comigo, se eu não me engano, em outubro de 2017 e eu tinha que entregar o livro em fevereiro. Nossa! Foi muito pouco tempo, cara. Aí, eu tive que pesquisar, correr com o livro. Eu lembro que eu fazia, na época, eu tive que fazer a cobertura da Festival de Foguetes da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, e eu escrevia no avião o livro. Todo o tempo o livro que eu tinha, eu escrevia ele. E aí, mandando para o Rama revisar. Mandava quatro, cinco páginas por vez para ele revisar. Foi uma coisa muito corrida. Beleza, entreguei no prazo. Aí, depois que entreguei no prazo, eles têm um processo que se chama adaptação. O que é adaptação? Eles vão pegar o teu texto e vão deixar ele mais legalzão, sabe? Deixar com a linguagem mais jovial. E olha que eu já faço isso, né? Mas eles tentaram deixar mais ainda, pode deixar mais com o perfil da editora, talvez, e ele volta para você. Você tem que ler tudo, porque às vezes eles tiram o sentido de alguma coisa, essa adaptação, aí você manda de volta para eles. Aí, o meu livro tinha imagens. Mandei várias imagens. Quando estava faltando, acho que dois dias para impressão, eles me devolveram o livro para ver as imagens. Estava tudo errado. Cara, estrela de neutros, eles colocaram a foto de Júpiter. Ah, não! Cara, erros nesse nível. Nesses níveis, assim. E aí, foi um desacuda, cara, porque eu tive, não sei quantas imagens eram, mas eram mais de 100. E aí, eu tive que rever todas, mandar tudo de novo, e isso com um tempo super escasso, assim, para poder entregar a tempo da impressão. E eles tinham feito uma outra adaptação e eu li por cima, sabe? Eu li, tive que ler correndo, porque estava em cima da hora. Beleza, o livro saiu. Aí, saiu o livro, fui ler de novo. Aí, você abriu a terceira página e falou, tem um erro aqui. Ah, não! Cara, a primeira coisa que eu abri, a minha fotógrafa é minha esposa. Ela tirou a minha foto que está na orelha do livro, né? Escreveram o nome dela errado. Aí, eu falei, puxa, aí tem uma parte do livro que tem lá, que eu falo... Que veram o Schwarzenegger. Acho que eles não teriam errado o Schwarzenegger, né? Mas, tinha uma parte lá, um exemplo, de outros erros que teve no livro, mas esse foi um deles, que eu coloco lá a distância entre Saturno e o Sol. E a distância está na casa dos bilhões, é um bilhão e alguma coisa. E eles colocaram trilhões. E aí, eu falei, gente, se a distância sai do sistema solar, né? Mas, enfim, aí eu fiquei, né, revoltado e tal. Aí, eu fui conversar com um amigo meu que tem 11 livros lançados, o Salvador Nogueira, você deve conhecer, do Mensageiro Sideral. E eu cheguei ali, Salvador, puxa, mano, meu livro é seu comando de erro, e agora o que eu faço? Ele falou, cara, normal, faz a segunda edição e na segunda edição você... Ela sempre sai, cara, calma, pega os erros, manda para eles e pede para eles corrigirem na segunda edição. É normal. Aí, eu fiquei mais calmo, mas teve uns 5 erros assim que passaram, 5 ou 6 erros. E aí, o retorno financeiro vale a pena? Para mim, vale, porque eu não sei qual é a média, não tenho parâmetro, mas, assim, para mim foi um valor bacana de contrato e eu recebo cada 6 meses... Uma porcentagem em cima das vendas. Uma porcentagem das vendas e tem valido a pena. Ah, legal. Tem valido a pena. Acho que até por conta dessa renda a mais aí que eu contratei mais gente para trabalhar com a gente, né? Hoje tem em torno de 7 pessoas trabalhando no canal. Gente cuidando das redes sociais, gente cuidando da edição, tradução, assessoria, né? E é por conta dessa renda extra. Você está aceitando o currículo aí? Mas a coisa tem crescido e a gente vai lançar o segundo livro, então a renda tende a melhorar por conta desse segundo livro lançado. Se ele vender bem também, né? Vamos ver. O Schwarzer. Nossa, pronunciei certo? Schwarzer. Schwarzer. O Pirula me chama de Schwarzer. Então tá certo. Schwarzer. Schwarzer. A gente, enfim, nesse episódio abordamos vários temas, né? Vários assuntos. Mas eu queria saber um pouco mais do que você espera, do que você está planejando para esse segundo livro. Porque você falou que imagina a corrida espacial daqui, enfim, a humanidade, a ciência daqui a 500 anos. Eu particularmente acho que a gente não chega a 500 anos. Ainda mais com esse ritmo que a gente está. Mas o que você está programando para esse livro novo? Bom, o livro ainda não tem um título, né? Tem um título provisório que é a exploração espacial desde o início e projetando daqui a 500 anos. Onde estaremos daqui a 500 anos? E eu, nele eu faço um... É mais um livro de lista praticamente, só que de vez que colocar número um, número dois, número três, eu estou fazendo cronologia. Eu pego os anos. Ah, em 1930, o que foi feito em função de levar as pessoas para o espaço? Como surgiu a ideia de levar alguém para a Lua? Eu falo de Júlio Verne. Então, eu pego cada ano até os dias atuais e vou falando o que aconteceu de relevante esse ano sobre a pesquisa e exploração do espaço. Aí eu falo do Godard, que acabou servindo de nome para um dos departamentos da NASA, o que ele descobriu, qual foi a contribuição dele para a invenção do foguete moderno, falo das missões Apolo, falo dos russos, que a NASA nunca... Os americanos nunca tiveram sorte em explorar Vênus. E os russos conseguiram muito, né? Pousaram uma sonda lá que derreteu em poucos minutos por conta do calor que tem lá, mas eles conseguiram pousar lá. Mas, ao contrário dos europeus que nunca conseguiram pousar nada em Marte. Então, eu falei... Eu falo muito disso no livro, né? Eu tento fazer uma cronologia e, por ano, vou falando o que aconteceu de importante em cada ano. E, quando chegar no ano atual, aí eu faço uma projeção dentro das projeções das agências, né? O que a NASA espera fazer em 2040? O que a SpaceX espera fazer? A colonização de Marte? Isso dá para viabilizar? Ou é o viagem da cabeça do Elon Musk? Então, é basicamente isso, né? O segundo livro. Se dá para a gente sair da Terra antes dela explorar. Tem essa missão de mandar microsatélites para fora do sistema solar, fazer pesquisas de exoplanetas com minisatélites. Então, eu vou meio que projetando o que será que a gente vai ver. E vendo o que vai dar. Eu digo 500 anos, também eu concordo com você, não sei se a gente vai durar até lá, mas as missões são colonizar Marte. E não é uma coisa fácil, é coisa de séculos mesmo. Então, é um livro de histórico, mostrando todo o histórico das pesquisas e de projeção. Acho que, como tudo na ciência, na hora que você está aqui na Terra e fala assim, ah, vamos chegar na Lua? A gente nunca vai chegar na Lua. Aí, em 50 anos, você chega na Lua. Aí você fala assim, tá, legal, a gente chega na Lua, mas não consegue voltar. Agora o Elon Musk está tentando pousar foguete. Ele joga foguete, depois o foguete pôs. Então, daqui a 50 anos, muita coisa pode estar diferente. Sabe o que acontece? É que, às vezes, a gente não tem como prever, porque, às vezes, combustível, uma nova técnica, ela aparece e faz um crescimento exponencial em várias áreas. Então, pode ter um salto. A gente teve um salto de tecnologia desde o século passado para cá. Então, pode acontecer uma coisa que a gente não sabe ainda que pode dar esse outro salto e a gente pode chegar mais rápido do que a gente pensa ou mais lentamente, né? Do jeito que a gente está desmatando o mundo aí. É, a gente não sabe o que a gente vai descobrir ainda, né? Eu queria fazer uma pergunta, tipo, até voltando um pouco. A gente falou formas de divulgação de vídeo, podcast, livro. E, aproveitando que você veio da área dos games, dos videogames, games, você conhece muitos games que divulgam a ciência e que sejam divertidos ao mesmo tempo, assim? Cara, o único que eu lembro agora é o No Man's Sky. No Man's Sky, sim. Que é bem legal. Ela é divertida? Cara, eu joguei um pouquinho. Assim, eu não tive o jogo, né? Eu joguei com amigos. Assim, o pouco que eu joguei achei legal, mas depois eu fiquei pensando que deve ficar entediante, né? Você ir para os planetas e... Ah, tá lá uma plantinha aqui. Vou para a outra. Ah, a mesma plantinha que estava no outro planeta. Ah, que legal. Vai para a outra. Esse jogo é muito frustrante, velho. É, é muito frustrante. Por conta disso, que a maior queixa que eu vi é que não tinha uma variedade de ambientação. Você ia para um planeta, um ex-planeta não sei aonde, e tinha uns animais que eram uma variação do outro planeta. Sim, sim. Aí eu falei, pô, o jogo vai... Não sei do mesmo, mas falaram que fizeram uma atualização dele para você jogar online com outras pessoas e parece que ficou mais legal a interação e tal. Mas, assim, de cabeça... É que eu me afastei muito dos games, né? Ah, é? Quando eu me afastei nos games, no YouTube também eu me afastei em geral. Eu abracei, assim, a divulgação científica e comecei a consumir só ciência. Ah, tá. É, porque eu tenho... Eu queria muito até fazer um podcast sobre games, sei lá, games que divulgam a ciência, o potencial dos games, ou pesquisa em cima disso. Ah, puxa. Ah, eu lembrei agora, como eu deixei escapar isso. Eu comprei recentemente um PS4. Você vê como eu estava afastado dos games. Sabe por que eu comprei? Eu vi um trailer da missão Apolo 11, só que em VR, VR, né? O que o pessoal fala. E aí eu falei, não, eu preciso jogar isso. Ele te coloca na missão Apolo. E, cara, quando eu coloquei aquele equipamento e me vi ao lado do Saturno 5, eu comecei a ficar emocionado. Caraca. E eu fiquei que sobe, cara. E você olha pro lado e você vê o Buzz Aldrin do seu lado, cara. De pé, do seu lado. Cara, quando eu olhei pra Terra, do espaço, por mais que seja uma coisa virtual, cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, cara. Eu olhei pra Terra e andando na Lua, cara, incrível. Incrível. E é um jogo que foi... Teve a curadoria da NASA e tudo. Então, teve uma consultoria. Tanto é que eu consegui reconhecer algumas crateras. Que louco. Então, eu fiquei... Assim, eu fiquei impressionado com a gama de possibilidades que esse equipamento pode trazer pra jogos que tentam, né, trazer algum tipo de ciência. Voltar pra pré-história e ver os dinossauros passando por você. Sabe? Eu fiquei muito empolgado. Por isso que eu comprei, né? O Oculus já é um preço de um PS4 também, né? É, o preço... Exatamente. Foi o mesmo preço que eu paguei no videogame. Isso que é ruim também, né? Mas, cara, é muito legal. Eu, se eu pudesse, cara, eu ia levar ele pra algum lugar. Vai, levar pra uma palestra com um monte de gente e compartilhar essa experiência com todo mundo que estivesse ali, cara. Que legal. Você ia demorar o dia inteiro. Vai, 100 pessoas. 100 pessoas. A simulação, acho que dura 20 minutos, 30 minutos. Ah, é? Nossa. É interativo, você só vai assistir. Eu não joguei ainda o interativo. Eu joguei só o que é pra você contemplar. Porque eu sabia que eu ia ficar emocionado. Eu falei, eu não vou conseguir mexer em nenhuma alavanca. Eu vou acabar com a missão. Eu vou explodir a Palo Alto, cara. Então, aí eu ainda tô pra jogar a versão que é que você pode mexer na alavanca, tirar o oxigênio dentro da cápsula. Legal. Nossa, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Mas imagina o quão louco é você estar numa, enfim, missão espacial e você tem que mexer nas alavancas, mexer em tudo. Só que você tá, tipo, vendo a Terra, assim, e você se emociona. Você fala assim, não, não, calma, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Por isso que eles pegaram um cara que nem o União Armstrong, que o cara era um robô. O cara era muito frio. Tanto é que tem uma missão que ele tava fazendo com um foguete supersônico. Foguete não, um avião supersônico, um avião, não sei se era supersônico, mas ele tinha uma velocidade muito grande. E era um avião que também tava tentando quebrar recordes de altitude. E teve um acidente, ele caiu, né, ele conseguiu se injetar de paraquedas poucos metros do solo. Ele quase morreu. E aí ele saiu desse acidente e já foi pegar lá, ver os relatórios pra ver o que tinha dado errado com o acidente. O cara não se abalou. O cara era uma máquina. Então é um cara que era frio, né? E eu não sei qual era o perfil dos outros, eu li mais sobre o União Armstrong. É, mas o treinamento pra astronauta também é duríssimo, né? Duríssimo, cara. Eles ficam meses e meses se planejando e tal. E cara, eu tava vendo esse jogo, né, e eu olhava pro painel da Apollo 11, assim, e eu ficava pensando, cara, como? Sabe, é muito botão, é muito medidor disso, daquilo. Eu não saberia, eu ia ficar em pane, sabe aquele urso do pica-poca que fica andando pra cá desesperado? Eu ia me sentir isso dentro da Apollo, cara. Daora. Acho que a gente já começou um pouco do nosso disco de ouro, né? Acho que a gente podia ir agora pro disco de ouro mesmo. Bora. O que vocês acham? Disco de ouro? A gente não explicou, né? É nosso quadro de recomendações que é tipo como se a gente, o que a gente quer deixar pro universo, sabe? Se a gente tivesse colocar algo no nosso disco de ouro, o que a gente colocaria? A gente dá uma dica escultura. Isso. Vamos começar com o convidado? Opa. Por favor, então, o que você colocaria no seu disco de ouro pra mandar? O disco de ouro, bom, deve ser referente a Voyager, né? E tem um pouco a ver com a minha recomendação porque o Carl Sagan, né? Ele foi um cara que idealizou a ideia de mandar um disco de ouro com informações da Terra pro espaço e tal. E a minha recomendação é justamente Cosmos. Por que eu recomendo? Eu acho que tem duas pessoas que são responsáveis por eu estar aqui hoje fazendo divulgação e se eu não tivesse fizesse divulgação eu estaria aqui. Foi o Bikman na TV Cultura que me deu aquele estado de ciência e no início da minha vida adulta eu fui apresentado a Cosmos do Carl Sagan. E quando eu assisti Cosmos rolou uma revolução interna em mim. Eu comecei a amar o mundo e a amar a existência de uma maneira diferente. E por isso que eu quis mudar o foco do meu canal pra ciência porque eu queria compartilhar isso. Esse sentimento que o Carl Sagan ele passava. Eu olhava ele falando e eu queria ser como ele. Puxa, eu queria ser que nem esse cara, sabe? Então minha recomendação pra quem não viu Cosmos eu sei que algumas informações da série original estão desatualizadas porque enfim a série saiu acho que em 1980 mas tem a versão que tem algumas atualizações então acho que vale a pena ver ainda hoje também por conta do lirismo da forma lírica que ele fala as coisas meio poética então se despertou isso em mim acho que vai despertar em vocês também então recomendo Cosmos. Excelente recomendação inclusive tem a versão mais atualizada do New Degers Tyson e ele vai lançar agora acho que ano que vem a terceira temporada tem participação da esposa do Carl Sagan então que maneiro inclusive já aproveitar o gancho lembrar que no nosso episódio 27 a gente fala da Voyager que inclusive foi o episódio que a gente aborda o disco de ouro vale muito a pena eu vou seguir então nas dicas aqui no meu disco de ouro vou recomendar o canal do Schwarzer olha só muito obrigado o livro do Schwarzer o livro também meu Deus me sinto lisonjeado o que já teve o que terá uma dica que eu quero dar e é uma dica obviamente que vai ficar meio nichada pra São Paulo mas se você for de outra cidade você também procura lá o planetário da sua cidade mas aqui em São Paulo a gente tem a Escola Municipal de Astronomia que enfim tem toda uma programação que tem tanto no Parque do Carmo quanto no Ibirapuera e ele oferece cursos eu não sei como que tá agora porque eu lembro que há um tempo atrás inclusive o Marques que é um dos integrantes aqui do podcast ele fez esse curso depois eles estavam pra fechar o curso mandar as pessoas embora eu não lembro como que ficou agora confesso que não sei mas eu sei que ainda tem alguns cursos que estão rolando lá mudou a gestão também do planetário aquela parte ali inclusive o Marques fez um curso com você ele falou eu fiz o curso com o Choirse olha só eu fiz vários cursos lá eu fiz observação do céu 1, 2, 3 eu fiz evolução estelar astronomia geral ele fez astronomia geral acho com você que legal mas acho que assim eu nunca fiz mas ele recomenda bastante acho que é legal a gente divulgar porque enfim o planetário aqui de São Paulo do Parque do Carmo ficou fechado um tempo então é legal a gente incentivar as pessoas a utilizarem e aí utilizando obviamente a gente faz mais barulho pra que a gente mantenha conservado e organizado então procure o planetário da sua cidade vá procure a programação deles quer falar Goleta? Oi eu vou falar Jeffinho eu tenho uma eu li um livro recentemente que a nossa conversa me lembrou um pouco ele quando você citou o Cinturão que chama Leviathan Desperte que é uma ficção científica onde a gente colonizou Marte e depois de Marte a gente colonizou o Cinturão então tem três só que isso muito distante no tempo então depois da Terra ter colonizado esses dois lugares eles meio que se tornaram independentes três nações independentes e aí o livro se passa mais ou menos num conflito entre essas três nações e tem um negócio de ficção científica ali no meio também que é bem legal então recomendo esse livro terminei há algum tempo atrás é uma trilogia mas em português só tem o primeiro então eu ainda não os outros dois e eu achei muito legal tem uma série também na Amazon Netflix da Amazon que é baseada no livro mas eu assisti o primeiro episódio e eu não recomendo então leia o livro mas não assista uma série qual o nome do livro? chama Leviathan Desperte tá pô eu fiquei interessado vou procurar é muito legal tem uma coisa interessante sobre o Cinturão de Asteroides que as pessoas geralmente quando vão falar dele ou imaginar ele imaginam um monte de asteroides junto e se batendo e na verdade os asteroides são muito separados uns dos outros são quase pequenos mundos tem asteroide com 4km 5km de diâmetro no Cinturão e eles estão bem separados então faz sentido isso eles colonizarem o Cinturão é o que eles fazem pelo menos o que eles não explicam muito bem o que acontece lá mas eles meio que tem algum tipo de tecnologia que eles furam algumas galerias nos asteroides eles fazem uma mini atmosfera ali legal e começam a viver lá dentro vou procurar muito bom e pera aí tem uma segunda dica que é na semana passada a gente tava falando de músicas e essa semana eu descobri recentemente descobri não já tinha ouvido falar mas não tinha ouvido ainda a música o single amarelo do Emicida nossa muito bom muito bom nossa eu tô ouvindo em repeat assim faz uns dois você viu o clipe viu o clipe antes de ver veja o clipe antes o clipe é é pesado né nossa sim é forte necessário pra caramba muito bom minha recomendação minha recomendação não tem nada a ver com o tema também é um game que eu joguei recentemente que chama Her Story já ouviu falar? não cara é assim eu vou tentar explicar esse game porque não dá pra falar se é um game ou se é um filme interativo porque basicamente o game é um desktop é tipo um desktop de windows 98 assim e aí você tá no desktop de alguém assim e você tá investigando uns vídeos de uma mulher que ela tá dando depoimento pra polícia ela deu seis sete depoimentos só que você não tem acesso aos vídeos mas trechos dos vídeos dela e como que você acessa esse trecho do vídeo você joga a palavra-chave então ah eu quero saber o que ela falou sobre uma pessoa sei lá Simon aí você joga Simon aí mostra os trechos que ela falou Simon mas não mostra todos mostra cinco trechos e o seu objetivo é você entender tudo que ela tá falando ali basicamente ela tá falando de uma morte de um cara desse Simon mas o jogo é inteiramente você nesse desktop você não faz nenhum tipo de interação não sai você tá no computador o tempo todo você tá no computador dessa pessoa e você você dá play nos vídeos pausa e tem assim uma timeline mostrando o que você já viu e o que falta você ver ainda e aí e é uma atriz então é um filme gravado que a gente fala que é FMV né é gravado é uma atriz de verdade é uma atriz maravilhosa muito muito boa e você ela vai contando essa história pra você tipo como como se você fosse o cara da polícia que ela tá falando o que aconteceu com toda essa trama aí dela e assim eu fui ver uma review desse jogo e aí ela tava escrito que her story é um Dom Casmurro em forma de game basicamente é isso porque assim tem um momento que você fala mano eu não tô mais confiando nessa mulher será que é verdade que ela tá falando e assim independentemente de você pegar no fim dos vídeos dela ela vai revelando a história mas se por acaso você achar esses vídeos no final você não é tipo spoiler porque você não vai entender o que que chegou até essa cena que ela tá descrevendo quais foram as motivações é cara é incrível assim e a história só fica melhor qual plataforma dá pra você jogar no iOS no celular e eu joguei no computador mesmo baixa pela Steam e eu tava 4 reais assim mas é uns 20 reais que tava na promoção porque a empresa tá lançando um novo jogo agora que é bem nesse nesse night nossa total mas assim cara é um dos jogos assim as melhores narrativas de jogo que eu já vi assim e não dá nem pra falar uma série daria pra fazer uma série disso porque assim a interação é muito única assim cara é muito da hora vejam her story a história dela é isso de disco de ouro é isso muito obrigado pela presença eu que agradeço foi bem divertido foi uma conversa aí de bar conheci vocês hoje já estão no meu coração pronto quando a gente pensou o que a gente pode falar e aí os temas eram muito amplos astronomia vamos falar de temas de astronomia quer saber vamos aproveitar que a gente tem um divulgador científico aqui vamos falar um pouco de divulgar a ciência como um todo acho que a gente tem alguns divulgadores que nos ouvem também então é importante a gente manter esse contato e pensar sobre a divulgação científica em diversos meios enfim livro vídeo sinal de fumaça boca a boca assim vai e é importante dizer todo mundo que a gente citou aqui Space Today Nero Rodolfo tudo que a gente falou eu tava anotando aí a gente vai linkar linkar pras pessoas conhecerem esses projetos inclusive o livro do Schwartz a gente linka olha só que maravilha e é legal também porque pode ter alguém escutando aqui que é da academia ou não mas gosta muito de ciência e sei lá de repente pode se estimular a divulgar também sim porque a gente precisa de mais divulgadores porque o outro lado aí dos corantismos e das fake news e conspiração estão crescendo tem muito canal falando muita besteira muito canal então quanto mais gente falando de ciência melhor então eu espero que o meu trabalho também inspire as pessoas do trabalho de vocês também inspire a mais pessoas falarem de ciência é isso aí então a gente se vê no próximo episódio já o convite já fica aberto opa só chamar vocês tem meu contato agora massa então é isso mas Schwartz de verdade muito obrigado valeu cara eu que agradeço foi bem bacana é isso aí galera então beijos alô 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 um eu me eu me eu me eu ele fala tipo que ele foi pego né não era eu não era eu não ai eu vi que você estava com as marcas de coisa não era eu mas estava no nosso sofá não era eu não cara mas Tchau, tchau.